O que é que ela ficou? Que carrinho ali na frente tá lá? Para não galera, vamos embora Aí você resolveu de bicicleta agora? Beleza Por que que eu não trouxe a mim? Por que que eu não trouxe o meu skate? Gente, deve fazer uns 15 minutos Ah, que a gente tá subindo isso aqui Ih, minha filha, então você põe o relógio aí Aí, eu vou deixar esse carro subir É muito grudado Vou ir bicicleta Pronto Pronto? Calma Então a gente só penta aí Vamos pro dia, tem que voltar isso tudo depois Não lembro não Aí você segneu agora Será que não rolava a gente Acampar aqui não? Rolava Você vê já tá aí? Meu diridão ficou Fui aonde? Meu cigarro tá aqui A cerveja tá aí Ah, mas vou ficar aqui Você viu que o Lucas lembrou o primeiro do cigarro da cerveja, né? A mulher vai pro terceira É, você safou dessa É, subindo aqui a cerveja que é mais gelada Por que que eu tô subindo isso aqui? Eu acho que o Lucas tem que tá bem melhor do cigarro Só sobe, só sobe Ó, eu não paro de estrever Ah, eu parei amor Você viu não? Vamos que vamos Porque você veio cinco reais lá Agora eu estudo pra dez Ah, eu não paro de estrever Ah 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 Ah